Olá a todos, o Congresso Saicom PT 2021 está a aproximar-se a passos largos. Este ano, como sabem, o Congresso estará alugado na plataforma de eventos online Hopin. Acompanhem-me numa pequena visita guiada a esta plataforma. Sejam muito bem-vindos à área de recepção do Congresso Saicom PT 2021. Tal como num Congresso presencial, a nossa área de recepção será onde todos nos podemos cumprimentar através de um chat ou ver quem está presente no Congresso. Para além disto, na recepção, temos ainda acesso ao horário de todas as sessões com informação acerca dos oradores, temática e ainda a indicação do local onde estas terão lugar dentro da plataforma. Por exemplo, a sessão de boas-vindas e abertura terá lugar no palco e é para lá que nos vamos dirigir agora. Todas as sessões neste Congresso serão realizadas ao vivo. As sessões plenárias e os diálogos em rede, assim como o Porto de Honra e as sessões de abertura e encerramento, terão lugar no palco do Congresso. As sessões breves e longas terão lugar no espaço Sessões, onde será possível assistirmos às diversas contribuições, entrando na respectiva sala onde as sessões moderadas estarão a decorrer. Uma das características mais importantes de um Congresso é fornecer oportunidade de networking. Este Congresso não será diferente. Teremos uma área dedicada a isso mesmo e várias outras ferramentas que a plataforma nos fornece para networking. Para além disto tudo, temos ainda uma área Expo Saicom PT 2021, onde existirão bancas destinadas à demonstração de atividades ou divulgação institucional, por exemplo, de universidades, empresas, associações ou editoras de livros científicos, e onde serão ainda promovidos momentos de interação e partilhe entre os participantes. Isto tudo pode ser realizado neste espaço Expo de três formas distintas. Através de um documento Google Slides, onde poderão constar pósters, infografias ou qualquer tipo de apresentação que desejem colocar na vossa banca. Através de um vídeo que esteja alojado no YouTube, Vimeo ou Istia. E, finalmente, é possível também escolher, realizar sessões ao vivo, tais como debates, mesas redondas ou oficinas. Neste Congresso, queremos que a distância entre participantes se torne um fator do qual nem nos lembremos. E, claro, queremos que todos desfrutem deste evento, onde quer que estejam. Por isso, juntem-se a nós, pois estamos à vossa espera. E, claro, queremos que todos desfrutem deste evento,